A Trupe do Bem, um grupo de governador Vladares, realizou no fim de semana duas ações especiais de Natal. Os trabalhos foram no Sertão do Rio Doce. No sábado, 187 cestas básicas foram doadas para as famílias que moram no bairro. Para evitar aglomeração, cada cesta foi entregue em casa pelos membros da trupe. Os alimentos foram doados para o grupo que escolheu o bairro para ajudar na campanha de Natal. No domingo, as crianças que moram no Sertão do Rio Doce ganharam um dia de lazer. 500 saquinhos surpresas foram entregues para as crianças. Elas ainda ganharam cachorro quente, picolé e kits de higiene bucal.